E nessa hora a sacanagem acontece e esquece Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não fala mal de mim, mas quer me pegar de novo E durante um churrasco em família, JP colocou a música provocando Débora. Ele dançou a música junto com a Ali Martins e sua filhinha, estava bem do lado lá na piscina. Ele ia gesticulando, apontando para a câmera, dando a entender que estava mandando um recadinho, uma indireta para Débora, que só fica falando mal dele, mas quer pegar ele de novo, pois eles já se pegaram antigamente, antes dele casar com o Ali Martins, eles já ficavam ou eram namorados. É o que circula aí na internet, que eles já pegavam, já se ficavam, já se conheciam. E a Débora não consegue tirar o nome dele da boca dela, fala em todas as lives, ela cita Li, Martins, JP e todos lá da casa. Vocês também acharam que foi indireta? Deixa aqui embaixo nos comentários e corre aqui no canal 1900 para assistir mais.